A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL O meu lado, a noite e o meu amor aos céus Tô louco, eu não saio, lembrando de chato que eu saio Sim, o meu, o nosso que eu ganho O meu, o meu, o meu, o meu A noite e o meu, o meu, o meu, o meu O sangue rubro nessa sua cor, o seu partido e o seu paladar, tanto a lentejo por seu sabor, este desejo de saber cantar. Fila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar demais. Fila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar por mais. São de beber e chorar por mais, as gargantas são no seu caminho, cantam os médicos que são catedrais, cantamos nós à festa do vinho. Fila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar por mais. Fila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar por mais. Acá tem pura sem grandes alares, também outrora tomado à moidana, branca e singela é a vila de fral. Nesta planície linda lentejana, vila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar por mais. Vila de fral já não tem abalos, mas tem abéguas que são catedrais, os seus palhetes são brilharedes, são de beber e chorar por mais. O meu amor, quem te disse que eu pude suspirá-la, quem te disse não me diz que eu ao mundo suspiro já acalaste. Foste, foste, eu nem sei que foste, no domingo à torada, ao subir o camarote, eu vi dança e arronada, eu vi peça e arronada, mas que por dado tão lindo, foste, foste, eu pensei que foste, adorada no domingo. Perguntei um dia a Deus, qual era o maior pecado, e os anjos responderam, é amar sem ser amado. Foste, foste, eu nem sei que foste, no domingo à torada, ao subir o camarote, eu vi dança e arronada, eu vi dança e arronada, mas que por dado tão lindo, foste, foste, eu nem sei que foste, adorada no domingo. Foste, 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 cria-te, eu vença e arronada, minhote, minha mãe deitou-se agora, eu ia pela rua, quando eu vi, foste, foste, eu ia pela rua, quando eu vi, foste, foste, e logo respondi, espera aí que eu vou-me a ti, E logo respondi, espera aí que eu vou-me a ti Tanta parra, tanta uva, tanta silva, tanta amora Tanta parra, tanta uva, tanta silva, tanta amora Tanta menina bonita e o meu pai sem uma nora Tanta menina bonita e o meu pai sem uma nora É tarde, é sexta, às minhas mãos agora É tarde, é sexta, às minhas mãos agora Meu pai já está a deitar, minha mãe deitou-se agora Eu ia pela rua quando ouvi Eu ia pela rua quando ouvi E logo respondi, espera aí que eu vou-me a ti E logo respondi, espera aí que eu vou-me a ti É tarde, é sexta, às minhas mãos agora E aí